Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vou pedir aquele like muito rápido para ir direto para o conteúdo do vídeo. Se inscreve no canal, deixa curtida, deixa comentário, compartilha o canal. A gente está muito perto dos 10 mil, peço a ajuda de vocês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar cursos de treinador. Hoje a gente vai comparar a licença A da CBF com a licença PRO da UEFA. A licença PRO que tem como aluno, ou já teve como aluno, nosso treinador, Antônio Oliveira. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou comparando esses dois cursos? Cara, tem muita gente de maneira errada chamando o Atlético de escola de treinadores. Cara, a gente tem um privilégio, um privilégio de ter um treinador com a licença da UEFA. É algo que, sim, os melhores treinadores do mundo têm. E o Antônio é um dos caras capacitados o suficiente para ter essa licença. Pouquíssimos nomes devem ter isso na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem sacanagem. Talvez o Abel Ferreira tenha. Não vejo outro treinador com essa licença UEFA PRO. Então, o que eu quero trazer aqui é essa comparação. Será que o Atlético é mesmo? Escola, pré-treinador. Os caras se estudam, se especializam. Vão atrás de conhecimento antes. Porque, se a gente for ver o UEFA PRO em Colts Football, essa licença é uma duração de 18 meses. 18 meses de treinamento, de especialização, de estudo e tudo mais. Então, é uma situação que a gente precisa valorizar. Os principais treinadores do mundo fizeram. É onde se discute a nata do futebol mesmo. Onde tem a galera que prevê a evolução do jogo. Que tenta se especializar cada vez mais em movimentos, em psicologia do jogo, em fisiologia. Hoje, para o cara entender de futebol, e eu falo entender em âmbito profissional, ele precisa dar entre os melhores e entender sobre muita coisa. Sobre muita coisa. E o Antônio tem esse certificado. O Antônio tem essa licença. É um cara que pode treinar, acho que, em qualquer país do mundo. É muito difícil ter um país no mundo do futebol que não tem essa licença da UEFA permitida para os seus treinadores. Então, é algo que a gente precisa levar muito em consideração. É um privilégio ter um treinador na América do Sul com essa licença. Então, a gente precisa dar essa moral e parar de pensar, cara. Parar de pensar. O Antônio Oliveira não chega no Atlético se ele não fosse um cara dedicado, se ele não fosse um cara estudioso, se ele não fosse um cara que corre muito atrás de tudo que credencia um personagem ser um bom treinador, velho. Sabe? Vocês acham que o cara é o quê? Decide ser treinador, beleza, vou ser treinador. Opa, hoje eu acordei e vou ser treinador. Não, cara. É muito estudo, é muita dedicação, é muita concorrência. É muita gente querendo. O Antônio Oliveira é um cara que respira futebol. Filho de jogador de futebol. Tentou ser jogador de futebol. Não sei se conseguiu. Já partiu cedo pra essa parte técnica, essa parte de análise de desempenho, sabe? Então, com todo respeito, com todo respeito, acho que a gente precisa valorizar demais o gabarito do profissional que a gente tem. Então, a gente fala que o Atlético é escola de treinador pra um cara que já estudou absurdos. Cara, não sei. Eu abri até aqui o currículo do site da CBF pros treinadores de licença A, que é a galera que precisa pra treinar time profissional, né? Pra fazer essa comparação. Cara, carga horária do curso da licença A. 270 horas, sendo 200 horas de disciplinas teóricas e práticas, 50 horas de acompanhamento e observação do treinamento e 20 horas de estudos especiais e tutoria. Cara, a gente tá comparando 18 meses pra 270 horas. Vocês têm noção disso? Os treinadores que vocês tanto pediam vão ali uma, duas, três semanas na Granja Comari e fica todo mundo estudando junto num nível técnico muito mais baixo do que você tem na Europa. Ah, não é só porque o cara é português porque ele é bom. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas a gente tá falando da licença mais alta que o cara pode ter pra ser treinador de futebol, sabe? Então, é até injusto comparar. É até injusto falar sobre isso, assim, como se o cara não fosse nada. Acordou, quis virar treinador de futebol. Muito pelo contrário. O Atlético tá dando a primeira grande oportunidade de um treinador com muito potencial desenvolver tudo o que ele aprendeu estudando, tudo o que ele aprendeu na teoria e na prática também. O Antônio Oliveira já foi quarto lugar de um campeonato de Série A. Ah, mas é o Kuwait. Rapaziada, vocês levam em consideração os trabalhos amadores do Thiago Lunes, que também precisa ser muito valorizado. Também deu uma bagagem pra ele. Mas o Antônio conseguiu pegar várias referências, várias partes de conhecimento de vários treinadores, de vários professores, de vários lugares do mundo. O Antônio chega com ideias frescas. O Antônio chega com inovação na cabeça. Então, acho que a gente precisa combater esses discursos prontos. A gente precisa bater de verdade nesses discursos prontos. Discurso de torcedor de Twitter. Cara, se você tem dois, três mil seguidores no Twitter, você precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. O Antônio tá pegando um time grande agora. O Antônio tem muita responsabilidade, mas ele não tá ali à toa. Tá ali à toa mesmo. Sabe? Então, sei lá, eu fico meio chateado com isso, cara. Porque como a gente viu aqui, é um cara que tem mais capacitação do que 90% dos treinadores brasileiros. Isso significa que ele vai dar certo? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas isso significa que é um cara que tem uma capacidade gigantesca, gigantesca, de fazer esse time jogar bola. É uma capacidade gigantesca de ter mais conhecimento que todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui é um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de... É... Pô, senso crítico, mano. Senso crítico. Tá ligado? Se você não quer o Antônio Oliveira, você tem todo o direito. Você tem todo o direito mesmo. Mas, cara, não fala uma parada que não procede. Não fala uma parada que não tem fundamento. O Antônio é um cara que eu acho que vai surpreender muita gente. Mas a torcida precisa estar do lado dele, porra. Você imagina fazer um trabalho e não ter respaldo de quem mais quer que você dê certo. O torcedor atlético, obviamente, quer que o Antônio seja um baita treinador. Melhor que o Thiago Nunes. Mas vai ficar com um discursinho debochando na internet? Que isso, irmão? Qual é o fundamento disso? Me explica. Qual a razão disso? Tô até tomando uma cervejinha aqui nesse sábado. É o que eu quero trazer pra vocês, cara. A gente precisa... A gente precisa parar com esse... Com esse... Essa mania de... Divulgar, de compartilhar discursos frágeis, cara. É um discurso super frágil. Ah, mas o Sapinto veio pro Brasil e não rendeu. Ah, mas o... Paulo Bento veio pro Brasil e não rendeu. Pode acontecer, cara. Pode acontecer. Paulo Bento pegou um Cruzeiro depois de um desmães. Qual o técnico dá certo no Vasco? A gente, como o autor, ele falou, é um clube que aposta muito no desenvolvimento de cada profissional que tá no clube e não economiza pra fazer esse desenvolvimento acontecer. Então, acredito muito no que tá sendo feito no Atlético. Acredito muito na maneira que o clube, que o Antônio pensa o jogo. E... Sou só apoio. Mas não vem com essa de Atlético, escola de treinadores, não. Porque eu te mostrei que o conhecimento que esse cara tem, a bagagem que esse cara tem, o estudo que esse cara tem, é completamente diferenciado em relação a todo mundo que tá no futebol brasileiro. E seguinte, você se valoriza por ter uma pós, você se valoriza por ter um MBA, você se valoriza por ter um mestrado. imagina se a galera fica aí tirando onda, debochando do seu mestrado, da sua primeira grande oportunidade. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos olhar pro nosso umbigo e saber quem tá do nosso lado e apoiar quem tá do nosso lado. Mas vamos acabar com esse discursinho pronto de Twitter, de gente que quer curtido. Isso aí é podre. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.